Ellen Sila Lumenomentielvo, uma estrela brilhante agora do nosso encontro, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo sobre treta, porrada, pancada. Imagina, treta não é pancada. Treta é discussão, treta é debate. Vamos tentar entrar racionalmente num debate. E eu tô aqui pra ser rafineiras do lado do meu parceiro, companheiro de Science Vlogs, o Pirula. Não porque ele é meu parceiro, mas porque o cara tá com os melhores argumentos e com a melhor postura. Vocês devem estar acompanhando a discussão dele com o Ricardo Felício, que é professor do Departamento de Geografia lá da USP. O Ricardo Felício, que é um negacionista do aquecimento global, uma pessoa que acha que o aquecimento global ou não existe, ou não é importante, ou não tem causa humana, enfim. Eu queria falar duas coisas simples e básicas pra sair do cipoal, pra gente não ficar se perdendo 50 mil argumentos, pra não ficar com vídeos de dois ou três pirulas de duração, e a gente se livrar, digamos, da bagunça e ir direto ao ponto. Então, dois pontos rapidinhos pra entrar nessa treta. Número um. O Ricardo Felício, que nos desculpe, mas a verdade é que o debate científico está encerrado sobre esse tema. O debate que ainda existe, no fundo, no fundo, é sobre questão de detalhe. Quanto a gente vai aquecer até o final do século, quanto o mar vai subir ou não, quanto as geleiras vão derreter. Mas o fato é um só. Quando a gente desconta a influência de vulcões, influência do Sol, influência de todos os outros fatores, e ainda assim leva em conta o quanto o planeta tem aquecido nos últimos séculos, no último século mais precisamente, a culpa é, muito claramente, do CO2 e outros gases estufas emitidos pela ação humana. Ponto, parágrafo, tá? Isso aí não tá sob discussão se você pegar qualquer revista científica séria do mundo hoje. Qualquer uma mesmo que trate desses temas, ninguém tá questionando isso. Tá muito claro, as evidências estão muito claras, tá? Ponto número dois, que é o seguinte, o pessoal... Ah, mas essas revistas, os cientistas, os governos são influenciados pelo lobby globalista, ambientalista da ONU, e dos ambientalistas mundiais, etc., e é uma grande conspiração pra ocultar a verdade. Ainda que existisse um lobby conspiracionista, é isso que as pessoas que são favoráveis a essa ideia de conspiração nunca conseguiram explicar direito, é por que que esse lobby conseguiu comprar todos os cientistas da área enquanto tem gente e tem lobby, a gente tem evidências da ação desse lobby, que é um negócio chamado indústria dos combustíveis fósseis, do petróleo, do carvão, e basicamente do funcionamento inteiro da nossa economia, que é baseado na matriz fóssil, por que que esses caras que têm muito mais dinheiro, muito mais poder, muito mais influência política, não conseguiram comprar um número equivalente de cientistas e emplacar os seus papers, negando o aquecimento global, na nature e na science, tá? Quando alguém conseguir me explicar isso, por que que isso não acontece, de uma maneira plausível, quem sabe eu comece a acreditar em conspiração e grana e interesses financeiros e políticos do lado aquecimentoista, como o pessoal disse. Enquanto isso não acontecer, enquanto todas as revistas científicas sérias do mundo continuarem mostrando e publicando dados em favor da tese do aquecimento global gerado pelo homem, eu vou deixar esse pessoal falando sozinho, beleza? É isso, pessoal. Como dizem os elfos, namare. Adeus, até a próxima. O que é isso, pessoal?